E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Motorsports Money E se vocês gostam dessa série, por favor, deixem seu like, isso é muito importante, esqueçam também de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos Eu demais mesmo aqui no canal, tá galera? E se vocês quiserem ver, talvez aí quem saiba, a primeira divisão, o feedback de vocês também é importante para continuar aí com essa série daquele maipe, tá? Eu pretendo pelo menos chegar na primeira divisão, eu não prometo que eu vou ganhar ela, tá? Mas isso depende do feedback de vocês também De qualquer forma, tá? O que acontece? Primeiramente eu queria comentar sobre o cara que criou a conta com o Henrique, o Alar e o Max Porter aí, parabéns, mano Rachei os bicos quando eu vi, cara, esse negócio aí Parabéns Enfim, velho, a gente vai aqui agora, na próxima corrida, conseguir vários patrocínios, né? A gente vai agora para Sidney, a gente já está pronto para ir para lá, na verdade E a vantagem é que pelo menos eu garanto que o meu carro não vai quebrar mesmo, né? Mesmo usando ultrapassagem aqui nessa corrida, porque está tudo 90% para cima de confiabilidade Para quebrar desse jeito, o negócio tem que ser cabuloso Desgaste de pneu é alto, o gasto de gasolina é médio, ou seja, é uma corrida que deteriora bastante o carro Porém, ela é uma corrida de 14 voltas, né? Uma paradinha só no pitch ali e acabou Ela é pneu super macio, se tivesse ultra macio para eu escolher aqui, eu até escolheria, para falar a verdade, tá? E bem, mano, eu estou muito afim de fazer aqui o sétimo lugar, o superior, né? Porque eu acho que é o mais prova da gente conseguir Agora, se eu quisesse mesmo assim arriscar alguma coisa, talvez isso aqui E vale a pena dizer, na corrida, a tendência é de chuva forte, tá? Fazendo 3 graus, mano Então é bem frio mesmo, tá? A pista vai estar gelada, para falar a verdade, né? Então, cara, nossa, a vontade de pegar terceiro ou superior é gigantesca, galera Mas eu vou pegar sétimo mesmo, que é muito mais garantido Infelizmente, aqui a gente está na situação financeira que não dá para me arriscar a não ganhar nenhum centavo Eu tenho que ganhar alguma coisa Essa pista aqui é a primeira vez que eu vou correr nela, então vamos ver como é que a gente vai sair Primeiro treino, com a situação e vamos Acabou aqui o treino, certo? E consegui ter segundo e quinto, normal O rádio parece que tinha bugado, ficou um barulho dele Mas enfim, tá? Cara, treino a gente sempre vai muito bem, né, mano? E choveu o treino inteiro, tá? Só que eu especializei em pneu intermediário No finalzinho começou a chover muito, a ponto de usar pneu de chuva Mas eu não consegui especializar muito nele E aparentemente a classificatória vai ser debaixo de chuva, velho Olha esse negócio, mano Olha o tanto que tá chovendo, meu parceiro Tá chovendo pra carai, tá? E bem, vamos botar aqui a regulagem classificatória Pneu intermediário mais 15% Apesar de que a gente vai usar, na verdade, é pneu de chuva, né? Não tem como fugir disso, mano As regulagens ficaram muito boas, tá? Apesar de tudo Dá para ver mais ou menos como é que ficou E bem, vamos ver como é que vai ser Uma dica que a galera me deu aí em relação à classificatória, né? É de fazer o seguinte Eu colocar aqui tudo no máximo, tá? Esperar ficar, tipo, tudo no vermelhão E aí depois ir regulando pra diminuir, tá ligado? E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó A gente vai diminuindo, tá ligado? Até ficar mais ou menos tranquilo aqui, ó Vamos ver Aqui dá um tecozinho Tecozinho Vai... Ó! E não é que funcionou essa dica de vocês? Bom e perfeito Tipo, encher tudo e depois ir regulando na volta Muito bom, cara Bem, galera E mesmo usando essa tática aí do ar limpo E pá, pá, pá Pra tentar melhorar A gente ficou em 11º e 16º, cara Horrível, né? Mas é o que deu pra fazer Na hora ali do pneu intermediário Que o desempenho dos carros, né? Acaba sendo um pouco mais sensível, né? O carro que tem um caramele O carro... Quanto mais chuva e mais duro o pneu Menos o desempenho do seu carro Vai realmente sobressair, né? Aí a partir do momento que começou a usar um pneuzinho Mas de boa e fodeu Inclusive, pelo que eu estou observando Não tem... Não tem chuva E a previsão era de chuva na corrida E no resto não Foi o contrário O resto choveu e a corrida não vai chover Você está de brincadeira Mas tudo bem Fazendo 2 graus Aí você me fala Nossa, que maravilha Pra usar pneu macio, né? Depende Pra falar a verdade Isso aqui é ruim pra um lado Porque você tem que ficar Forçando o pneu Pra ele não subaquecer, tá? Pra ele não ficar frio E tá muito frio Essa é a pista mais fria Que eu peguei até o momento, mano E na Austrália, né? Meio estranho, pra falar a verdade Eu vou pegar aqui, então, mano O pneu intermediário Mais 500 de enfermagem, né? Porque vai que começa chovendo No meio da corrida A gente ainda tem essa parada E troca de pneu aqui Guru, não sei o que lá E é isso aí, mano Não tem muito o que fazer Não dava nem pra eu especializar Em pneu macio Porque choveu durante Cacicatória, treino O tempo todo, né? Coisa importante Vamos definir aqui A estratégia de pitch, né? Um pneu macio Pelo menos um super macio No caso da lá Era o 87 a 9 Ou seja Ela consegue chegar ali Na sétima ou oitava Volta tranquilamente Usando pneu super macio Sem muitos problemas Suave Um pitch tá de boa Agora, no caso do Porter, tá? O pneu super macio Dura de 6 a 8 Ele até consegue Fazer isso Mas ele vai ter que Dar uma economizada, tá? Não tem como Forçar muito o pneu No caso dele, não E na verdade Eu acho até muito Absurdo Eu ficar com o pneu super macio E crer que eu vou fazer Só um pitch Porque eu vou ter que ficar Forçando o pneu Pra esquentar ele, né? Então vamos botar o macio De uma vez, cara Eu acho que é muito mais negócio, tá? No caso do Porter No caso da Henrique com a Lara Cara, a vontade de botar aqui O pneu macio é muito grande Mas eu ainda vou me Vou me pegar aqui O pneu super macio Eu acho que ela vai conseguir Manter melhor ali O desempenho com ele Qualquer coisa No segundo pitch Eu boto o pneu macio nela Sem problemas, né? Mas vamos lá então Vamos ver como é que Essa galera vai se sair Não é mesmo? Essa pista é muito doida, tá? Ela é a pista mais, digamos Da hora Que eu acho que eu corri Até o momento Porque ela tem curva fechada Ela tem retona Ela não é tão padronizada Eu diria Ela é muito louca Ela exige bastante Da habilidade do piloto Aqui O desempenho do carro Obviamente dependendo ali No freio, né? E tal É importante Ele usa todos os componentes Do carro de forma igual Mas o desempenho do piloto Eu acho que é até mais importante Pra falar bem a verdade Aqui Porque acaba usando Todas as áreas, né? De habilidade do piloto E é difícil você ver Um carro no grid Que é o melhor em tudo, né? Agora um piloto bom em tudo Você vê Que ele é mediano, né? Que ele é equilibrado Vamos dizer assim E nesse caso Eu acho que a Lara Sai bem até Pra falar a verdade Eu acho que ela Talvez ela seja Até um pouco Não sei Será que ela é mais equilibrada Que o Potter? Não sei Eu acho que em nível de equilíbrio Os dois estão iguais Pra falar a verdade Com alguns sobrepontos ali Em cada um Mas a pista é grande também Vocês podem ver, né? E acabamos a primeira volta Nono e décimo terceiro Ganhamos bastante posição Estamos muito bem Eu vou deixar no modo agressivo Tá? Tanto no quanto no outro Só pra aquecer um pouquinho O pneu ele não subaquecer Como eu disse E o modo de motor Pode deixar na ultrapassagem mesmo Porque, enfim, né? Ainda mais a Lara Que tá com enfermagem Na mobilidade E a confiabilidade das peças Tá muito boa Então, suave Seguinte, galera Estamos na volta 6 E eu já vou ter que cumprir Pro pitch com a Lara Cara, o fato de eu ter que Olha isso Eu botei no normal E o pneu já começou a subequecer No caso do Potter Tá? Mas o Potter vai fazer Mais uma volta Tranquilamente, tá? E a Lara vai botar O pneu macio Que mesmo ela fazendo O pitch dela antes Da metade, né? Da corrida Que seria na volta 7 Garante que ela vai conseguir terminar Tá? Então, enfim Vamos botar gasosa É... Deixa eu ver Isso Um map a mais Isso aqui mesmo E, mano Vocês podem ver As peças estão suaves, né, mano? No caso da Lara, principalmente Tá tudo muito de boa E o Potter vai na próxima Né? Ele vai na próxima Na próxima volta Ele vai pra lá As peças dele também estão de boa Não chegam nem na metade ainda De problema de confiabilidade Então tá bem suave Ele tá em sexto lugar, inclusive Ele tá muito bem, cara O Potter no final das contas E pelo jeito vai chover Hum... Que merda, hein? Que merda Tá Eu não tinha visto essa chuva Eu não tinha visto Eu juro pra vocês Eu não... Mano, eu não imaginei que ia chover Não imaginei que ia chover no finalzinho E é chuva braba Eu vou ter que botar pneu de chuva, mano Tá, seguinte Pneu super macio, então Tá? No caso da Lara Ela botou pneu macio Eu vou surrar o pneu dela Até o pneu chorar, tá? Botar modo ultrapassagem lá Bom que ela tá em modo de enfermagem mesmo, né? Então, enfim Dá pra eu surrar o pneu dela aqui Mas de boa Inclusive, deu um erro aqui No mercado mecânico aqui Deu 1.3 segundos aqui De zoeira Mas, enfim Cara, vou fazer isso aí Em modo de motor Eu vou botar alto Só pra nos vendurar até o final Né? E no caso do Potter também, tá? A gente vai surrar aqui o pneu dele Quando tiver ali na volta Dá pra... Opa, alguém mateu aqui, ó Nightingale Mas ali quando tiver na volta ali Depois da terceira volta Eu acho ali que tiver chovendo A gente vai lá e bota o pneu de chuva Ok, galera Alguém agora vai trocar o pneu, tá? E vai botar o pneu de chuva É... Eu acho que eu vou mandar aqui o... O Potter mesmo, tá? Botar já o pneu de chuva de uma vez É... Bem, pneu de chuva ali Nessas próximas duas voltas Eu imagino... Ou eu espero mais uma volta Não, eu tenho que botar agora Porque depois já começa a ficar muito pesado E o pneu aqui vai começar a ficar zoado Tá, vamos mandar o pneu macio primeiro, né? Porque eu acho que o pneu macio é o mais zoado mesmo pra chuva E a gente vai botar aqui o pneu de chuva, tá? Suavão Muito rápido Bom que ele troca em um segundo, né? Agora a Lara vai durar mais uma, tá? A Lara vai na próxima aí, mano Botar o pneu de chuva O Potter nem perdeu muita posição Perdeu uma só, na real E a Lara já vai botar o pneu de chuva também Certo? Bem, com isso eu acho que dura até o final da corrida E não muda muito muita coisa Eu espero que tudo funcione bem Vou continuar forçando bagarai aqui o pneu, tá? E gasolina também, eu acho Dá pra gente forçar aqui suave E vamos rezar pelo melhor Última volta, galera O Potter tem oitavo O Lara tem décimo quatorze Décimo quarto, na verdade Décimo quatorze é foda, mano Décimo quarto E, mano, eu imagino que não vai mudar muito além disso, não Vou falar a verdade pra vocês Vai passar Opa! Pegamos o objetivo do patrocinador Pegamos pro pegamos Tem que ver isso aqui, cara Pegou? Pegou? Garantiu, hein? Garantiu o objetivo do patrocinador pra nós Quase passou o sexto ali Tá bom O Lara ainda subiu algumas colocações aqui Mas tá longe de pontuar, né? Bem Ok, tá? Pegamos o objetivo pelo menos Pontuamos também O Potter pontuou E... Mas a Lara Dava pra ficar melhor A Lara dava pra ficar aqui Eu acho que Ele ia ficar atrás do Potter Provavelmente ela não ia pontuar também Mas dava pra ficar em nono Muito otimista oitavo Que a diferença de tempo entre o oitavo e o nono É muito grande, tá vendo? Mas... Daria pra ficar aqui Daria pra ficar aqui Porque se eu tivesse colocado Que nos fumassei nela Naquele pitch intermediário Porque o pitch intermediário Eu realmente ia precisar fazer, tá? Independente do pinô que eu colocasse Aí daria pra ter um aproveitamento Um pouco melhor ali, né? Mas tudo bem Tudo bem Tá bom Meio de tabela, né? Famoso meizinho Metadinha Ahn... Ok Vamos continuar aqui Análise detalhada Não vai ter nada Porque eu sou um garoto Belo e moral E... Objetivo do patrocinador Max Potter pontuou Apesar de tudo A tabela não mudou muita coisa E eu continuo em quinto lugar, né? Muito próximo aqui Até o terceiro, mano Agora O primeiro e o segundo lugar Pelo incrível que pareça Estão disputando loucamente Isso é bom pra gente Porque cria esperança Isso é bom pra gente Porque cria esperança Da gente conseguir talvez Passar eles Como eles estão dividindo os pontos Dos primeiros lugares Eles não pegam uma distância Muito grande Em relação aos outros Tanto que eles estão 20 pontos na nossa frente É muito ponto? É muito ponto É possível passar eles? É possível Mas a probabilidade é grande? Não Não é Eu tô mais apegado ali No quarto e terceiro lugar Apesar de que a gente Já tá no objetivo A gente não Não tem problema Não tem perigo De ser demitido Nem nada do tipo, né? Mas Vamos lá Agora a gente vai renovar Bastante o patrocínio Tá? Os pênios para os outros Não foi ruim não, cara Foi melhor do que a média geral Que a gente tem Mais ou menos, né? E... Enfim Vou... Mano, eu quero ver Qual que é a entrevista Que vai ter aqui Mas apesar de tudo Eu acho que as entrevistas A partir de agora Nem tem tanto efeito mesmo Assim, prática E se o da gente Tá, ok Qual que é a entrevista? Pergunta Qual dos dois pontos... Ah, mano Eu não sei qual dos dois é melhor De verdade Mas agora eu vou falar Que o Max Porter é melhor Porque ele realmente Tá sendo melhor E bem mais barato Ainda por cima, né? Custo-benefício Custo-benefício do Max Porter Tá legalzinho demais Mas, enfim Tem alguém bom aqui Olha, finalmente Apareceu um cara bom Para a gente contratar No pitch, galerinha Olha para você ver Que milagre Que milagre Enfim Vou arrumar o pitch Já vou colocar aqui O malucão aqui Para a gente renovar Mano, é quatro patrocínios Que a gente renovar A gente tem Para levantar uns bons milhões Aqui, tá? Graças a Deus, né, mano? Porque eu tô Fudido do dinheiro, mano Então, vamos lá Vamos lá Momento de renovar Os contatos de patrocínio Bem, já começou Meio ruim, né? Que esse aqui Ele não me paga Muito assim, né? E com certeza O melhor é Mano, ó Fazer uns cálculos aqui Não há dúvidas Que esse aqui É o melhor, tá? Na proporção Dividindo 11 corridas Por 6 milhões Aqui, 500 mil Ele é o que mais paga Por corrida Em relação aos outros, né? Com toda certeza 6 milhões e 500 mil É muita grana Mas dura 13 corridas Na verdade, 11, né? Essa oferta Então é bastante tempo, né? É isso aqui Que eu procuro, galera É isso aqui, ó 3 milhões adiantado 1 milhão Para classificatório Corrida Isso para terceiro ou superior Que é até É até possível, tá? Mas esses 3 milhões adiantado Meu amigo Isso aqui Isso aqui chega em mim assim, mano Como uma brisa suave Em cima da uma colina Aí, ó 2 milhões adiantado Cara Oferta 5 estrelas Sempre é uma coisa linda E maravilhosa, tá? Sempre Sempre é, velho Olha, ó Mais um milhão adiantado E tem até esse outro aqui Que também é um milhão adiantado Os dois pagam o mesmo tanto Os dois é idêntico Para falar a verdade Eu vou pegar Sei lá Vou pegar do futebol manejo Porque eu gosto mais desse Aliás, é idêntico mesmo Deixa eu ver aqui 4, 4 É realmente idêntico Até os bônus de paz ali É idêntico 3 milhões Só que o rombo por corrida Aumentou Porque eu não consegui pegar Um patrocínio que pague por corrida O de pagamento fixo Isso aqui É que nem antes Ele só me pagou 6 milhões Tudo bem, 6 milhões É muita grana Consegui levantar aí 13 milhões, meu parceiro É bastante grana Levando em consideração Que a gente tem 3 corridas Pela frente A gente até tem grana Para investir Para falar a verdade Mas aí entra a questão Eu quero investir Depende Por exemplo Suspensão Talvez fosse legal A gente fazer uma Mais top Uma aqui Para a próxima temporada Quem sabe Pena que não tem muita coisa De relação a risco Eu vou tentar Dar uma olhada Em algum componente Que tenha bastante risco Mesmo Para a gente justamente Fazer uma peça top Para a próxima temporada E reservar ali no cantinho Essa caixinha de câmbio aqui Por 1 milhão e 200 mil Tem 50% mais desempenho máximo Do que a que eu tenho atualmente É bem considerável O desempenho Então Vamos fazer ela Ah, eu ainda tenho Um espaço vazio Ah, meu amigo Nossa Isso aqui é lindo 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 Deixa eu ver Cara, a única coisa Que me dá aqui Mais aceleração Esse aqui dá aceleração Só com pneu macio Mas ele não melhora a estatística É esse que a gente está procurando É esse aqui Vai para 754 Mais 20 Né, no final das contas Cara Que beleza Pô Rolou o total Tá, rolou o total Ele tem nível 2 de risco Mas não tem problema Porque, né Eu vou guardar Para a próxima temporada A gente tem final de temporada agora É Cara Olha o tanto de talento Que a gente já viu Mano, a gente já viu Mas a gente viu Todo mundo da tabela Literal Ah, mentira Tem mais cara aqui, ó Apareceu uns maluquinhos aqui Vocês viram? Vocês viram? Eu vi, mano Aqui, ó Esses maluquinhos aqui, ó Esses carinhas aqui São os únicos ainda Que eu não pesquisei Né No bagulho de talento Pouquíssimas pessoas Todo mundo tem contato Lá na Pupariu que termina, né Nem vou contratar eles Mas eu vou pesquisar Só para ter na tabela Então, perfeito Perfeito É isso aí Eu devo conseguir fazer Até, quem sabe Um freio, né De risco Para a próxima temporada E tal Já deve melhorar Um bocado a nossa posição Do carro Porque eu vou te falar A gente melhorou Para caramba O nosso carro Nessa temporada E o meu carro Não saiu do oitavo lugar Até agora Tá, do oitavo do início Até o fim Vamos para a corrida Corrida inclusive Em sete dias Muito rápido E chegou o momento De ir para Vancouver Tá Uma coisa importante Ó, o Mark Sport Minha adaptabilidade Um, adicionar traço Gosto de condições instáveis Outro, adicionar traço De personalidade feliz Cara, eu vou falar Que ele gosta De condições instáveis Tá Porque eu acho Que essa Esse aí vai ser Um traço Tipo Provavelmente Permanente Olha lá Ele aumenta mais Dois de adaptabilidade Dele Porém ele está Com uma coisa horrível Aqui, tá Que é esse Ele não está no clima Se eu não me engano É um negócio assim Que ele está, mano Apareceu aqui, ó Quer ver? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Não estou no clima Exatamente É uma forma Ele vai ficar com forma 1 Durante É, com forma 1 Durante a corrida Ou seja Ele vai Ele vai ter um desempenho Bem bosta Tá Nessa corrida de Vancouver E agora Mano É o que tem para hoje Não é mesmo? Vancouver Corrida de 19 voltas Dá talvez Para fazer um pit-sol Com a Lara Com o Potter Não é Muita garantia Não deve chover Tá de boa Deseste pneu alto Gasolina médio Ok Vamos lá Eu vou pegar Sétimo Sétimo superior Vou pegar aquele ali Mais de boa Mano Como Será que eu invisto? Tá Eu vou deixar o carro Ah, inclusive Eu estou esquecendo aqui De trocar os pilotos Aqui, meu Você está maluco? Acho que Acho que em trocar Galera Como eu estou Como eu estou com o Potter Na classificação de piloto Bom Eu vou manter as peças Mas pode ser depois que Se o Potter tiver com desempenho ruim Outros pilotos que ficarem com desempenho ruim Eu tire Tá E as peças boas Passa só por Bom Ok Treino acabou E o Ricola ficou em primeiro Com o pneu ultra macio Pra que o Sportman Por causa daquele desempenho Um lá Que ele está horrível Meu amigo Ah, nossa Mas dá pra não dizer Que o Funko A gente já correu Mas aqui O circuito é outro Tá A gente especializou Aqui em pneu super macio Mas eu também especializei Um pouco em pneu ultra macio Justamente Pra gente conseguir fazer Um bom desempenho Na classificatória Que a gente vai usar O pneu ultra macio Então Deu tempo Por que não Então vamos lá A configuração do carro Está de boa Inclusive Vocês podem ver Eu vou até salvar também Eu estou sempre salvando Porque na próxima temporada As coisas vão ficar Muito mais simples A gente vai conseguir fazer Muito mais ajuste Obviamente eu vou focar Aqui na Lara Então Mano E desempenho 1 Aqui do Porter Está triste Eu vou deixar Automático No Porter Aqui O ajuste de ar limpo E na Lara A gente faz manual Do jeito que Deu certo na última Passificatória Ok galera Eu consegui o ar limpo Perfeito Duas vezes Perfeito E ainda assim 14º 18º E o Porter Na frente Mesmo com desempenho ruim Como pode Como pode Um bagulho desse Eu não sei Eu não sei Entendeu É inexplicável Mas enfim A gente vai então Pegar o pneu Super macio Regulagem de corrida Pelo menos A gente tem Uma regulagem de corrida Boa E vamos rezar Pelo melhor Aqui na corrida Não deve chover Temperatura está boa 16º Está suave Vale a pena dizer Que no caso Da Henrique com a Lara O pneu ele dura Pelo menos O super macio Que a gente vai usar De 9 a 11 Então Dá pra fazer Um pit só Mas ainda assim Não dá pra abusar Tá ligado É um negócio assim É meio tímido Meio tímido Agora No caso do Max Porr Aqui Mano Também Tipo assim Daria pra fazer O super macio Render Tá Só que É por um milagre Mesmo assim A melhor opção ainda É o super macio Imagino No finalzinho Se precisar de fazer Um pit extra Caso for o caso Aí a gente Bota o ultra macio Nele e tal Mas Enfim É isso que a gente Tem pra hoje A primeira volta Tem que ser Uma ultrapassagem Pra esquentar o pneu Tá A pista não tá tão fria Nem tão quente Mas ainda assim Depois que esquentou o pneu Depois da primeira volta Aí é só botar no normal Ou conservador Pra render E fica de boa Vamos ver aqui a primeira volta Então como é que vai ser Vamos ver A gente já viu Mais ou menos Como é que funciona Max Porr Mesmo com desempenho 1 Eu acho que ele ainda Vai ter alguma coisa razoável Não sei né As habilidades não são ruins Então mesmo sendo Um desempenho ruim Ainda o cara consegue Fazer alguma coisa né Agora a gente volta aqui Pro normal tudo E o modo de motor Pra ficar ultrapassagem mesmo Não tem problema não Pra compensar o pneu Eita o cara já bateu ele Meu Deus do céu Bem galera Vamos lá Volta 8 E o Potter já tá chorando Tá A primeira dele 22% Realmente Não dá velho Não dá Nem por um milagre Do senhor Jesus Christ Aqui tá Porque mano Ele teria que ir pelo menos Na volta 9 E olha lá Porque talvez ele precisaria Mesmo pra garantir Um pit só Na volta 10 Parar pra trocar o pneu Né Realmente garantir Assim Então mano Vou botar dois Ultramacios nele Ele vai ter que fazer Mais duas paradas Aí a gente já bota A gasolina aqui Até o final da corrida Já de uma vez Nesse pit mesmo E é isso É isso Tá Não há o que fazer Agora a Lara Ela ainda dura Mais uma volta Eu imagino Tá A Lara ainda dura Mais uma volta Com o pneuzinho dela Aqui meio Suacado Mas eu vou ter que Botar conservador Talvez o pneu dela Fique um pouco Subaquecido Mas a Lara Por outro lado Já consegue A Lara consegue Fazer um pit só Tá A Lara é possível É Desde que eu não Abuse muito Né Mas o motor em si Eu vou continuar abusando Então talvez Dá uma compensada Aí né É Deixa eu ver É Vai começar a perder Creep agora Fica um pouquinho Subaquecido Mas tá bem no finalzinho Ela já vem entrando no pit Né Tá de boa Tá de boa Vou deixar no modo alto Só pra garantir Que a gente vai ter gasolina Até o final Mas apesar de Vai ter com certeza São 12 voltas Falta tipo 9 10 na verdade Né Então tá de boa Tá bom Ok Senhorzinho Max Potter Próxima volta É a último pit dele Né É ultra macio De novo Tá É Não precisa de bota Gasosa Nem nada do tipo Tá de boa E Mano O pneu ultra macio Eu não sei se ele começa a perder grip Abaixo dos 20% Porque se for ele perdeu um bocado Tá Mas a Lara Por outro lado Tá muito bem Muito bem Obrigado Né Então ok É isso aí Último pit Que eu tive que fazer Agora eu posso até forçar um pouco mais o pneu dele aqui E a Lara deve conseguir terminar a corrida sem muitos problemas Né E a gasolina tá bem de boa Vou até botar uma outra passagem de novo A Lara vai conseguir pontuar O Max Potter eu já não sei não Mano Acho que não Tamo entrando na última volta E pouca gasolina Cara É Eu abusei da gasosa Meu irmão Será que vai dar pra completar aqui? Espero que sim mano Pelo menos pra completar Pneu também Aqui tá horrível na Lara O Porterzinho aqui Até que tem pneu Vai acabar a gasolina do Potter Agora no finalzinho E nenhum dos dois ia pontuar É mano A Lara A Lara Vou falar a verdade A Lara ela chegou a ficar em sétimo Mas assim que os caras voltaram do pit Antes da gasolina dela começar a acabar Ela já perdeu umas duas posições Já caiu ali pra nono Aí depois eu vi a gasolina Opa Tá Essa corrida foi fraquíssima Pra falar a verdade Desde o resultado do treino Que a gente viu Que a gente ficou em décimo quarto E décimo oitavo Eu já sa... No treino hein Eu já sa... Que geralmente a gente fica em primeiro e tal Eu já sabia que o negócio Não era no treino não Era na classificatória na verdade Que a gente ficou em décimo quarto E décimo oitavo Eu já vi Meu Deus Vai ser foda A gente até ganhou posições Mas... Olha esse cara levou penalidade De dez segundos Não pontuamos Nada 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 Isso faz com que a gente Né... Fique um pouco distante Do terceiro e quarto lugar Né... Ruim mas... A realidade Vou fazer mais uma corrida nesse vídeo Tá Vou fazer mais uma aqui então Tá com vinte e cinco minutos Dá pra fazer mais uma Bom que aí no próximo vídeo A gente já encerra Essa temporada Ok É... Nosso desempenho também Do Marksport Né mano Diga-se de passagem Foi o que? Uma maravilha... Até o da Lara Não foi bom Pra falar a verdade Votação Meus senhores Começou na votação Auxílio de piloto banido Tá Os pilotos não podem usar Melhorias tecnológicas Aumentando o impacto Da habilidade do piloto Ou seja Pilotos melhores Tem resultados melhores Sinceramente eu tô no meio termo Apesar dos meus pilotos São bons Né E tudo mais Eu ainda assim Estou no meio termo Tá Eu não tenho o piloto Mais top do mundo Nem da temporada E eu também não tenho Os pilotos ruins não Eu tô olhando em quinto e quarto Lugar eu acho que do grid Né É... Cara É complicado 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 Apoiar ou não Apoiar Bem É... Eu... Eu acho que eu vou me abster Tá Dizentão total Aqui Vou me abster Porque Nada garante Que eu vou ter vantagem Ou desvantagem Em relação a isso Foram contra Tudo bem Mas Eu realmente Acho que Né Dá pra ver aqui nos pilotos Eu tô em sexto Na verdade Tô até de metade pra baixo Pra falar bem real É... Se os dois caras fossem Do mesmo nível que Henrique Alara Né Quatro estrelinhas pra cinco Talvez eu tivesse Em terceiro E tal Mas Tudo é boa Ok Caixa de câmbio Ficou pronta Tá Uma bela caixa de câmbio Dá pra ver que O gráfico aqui Da caixa de câmbio Até subiu lá em cima A gente só tá em nono ainda Porque eu não vou equipar ela Né Porque ela tem risco Vamos pra próxima peça Então Freio Exatamente Freio dá pra me botar Aqui nível Nível de risco Dois Mais isso aqui E a gente consegue Setecentos e quarenta e dois De desempenho O freio que eu tenho Eu nem sei o valor Mas é bem menos que isso Tá O freio que eu tenho No momento Melhor Mais top Chega a seiscentos e sessenta e nove É um ganho aí De quase cem É muita coisa E o freio é mais barato É de boa Sem contar que o freio A gente já não tá mal colocado não Então a gente deve ficar Entre os melhores aí de freio Isso é bom Consumo de pneu e tal Bonzão pra curva também E o recolar agradece Né Porque é um ponto frato dela Mas ok Tamo conseguindo aí Fazer umas peças boas Pra próxima temporada Acho que as coisas vão ficar Boas O freio ficou pronto Meus senhores E vamos lá Bem eu tô bem triste Porque suspensão Não vai dar pra construir Uma suspensão Tipo Top Assim velho Pra gente fazer Pra guardar Pra próxima temporada Isso é bem triste Tá Bem triste Mas aqui em asa Pelo menos na asa dianteira A gente consegue pelo menos Fazer uma melhoriazinha Aqui né Com essa aqui Que a gente consegue Chegar a 553 de desempenho A asa atual Que a gente utiliza Inclusive No momento Ela chega a 553 também Ah então Aí não compensa né Deixa eu ver aqui Calma aí É isso mesmo É isso mesmo Não compensa Jamais Tá Jamais Cara É porque isso aqui Na verdade É durante classificatória né No caso Pra se eu quiser melhorar Mesmo Vocês dizem que é 578 Eu não vou pagar um milhão Pra ganhar 20 pontos Só de desempenho Suspensão tá fraca Tá foda Tá foda Mas eu acho que eu vou fazer Suspensão mesmo mano Na verdade Eu vou fazer A asa traseira A que eu tenho atualmente Chega só até 600 Essa aqui vai chegar a 666 É com certeza A mais barata Com mais ganho de desempenho Tá Então É isso mesmo Na verdade Eu tenho até isso aqui Pra falar a verdade né 681 É uma coisa maravilhosa Essa aqui melhora mais ainda Mesma coisa Né Então É isso mesmo É isso aí Muito bom Mais ainda Nossa senhora 81 por 900 mil Tá ótimo Tá muito bom E Isso deve colocar a gente Então aqui Muito bem Na parada Apesar de que o freio A gente não teve uma evolução Muito grande não né Apesar de a gente ter Feito um freio top ali A asa traseira A gente deve conseguir Ficar na média Só a suspensão Que tá muito ruim Suspensão nossa Realmente tá muito ruim Não tem o que fazer Não tem o que fazer E agora a gente já vai Pra corrida Já vai pra corrida Eu não devo conseguir melhorar Tão desempenho De todas as minhas peças Até o final da temporada Trem doido né mano É muito desempenho Pra melhorar É muita coisa Eu preciso de uma fábrica melhor Pra falar a verdade Pra vocês Mas Vamos lá então mano Basicamente a gente vai pegar Aqui o futebol manejo De novo Sétimo lugar superior É o meu objetivo Pelo menos pontuar Também E as peças são as mesmas Não mudou nada Então é isso mesmo Inclusive a confiabilidade Delas melhorou ainda mais Porque aos poucos Lá vai o meu chefzão Lá da confiabilidade fazendo É Fenix Fenix a gente já pilotou Porém provavelmente O curso é outro Então a regulagem E tal é outra também O treino acabou E no treino Que eu vi Que aqui em Fenix É um outro assado E é o traçado De NASCAR Né Seria interessante Eu ter colocado O motor mais forte Por exemplo na Lara Que tem muita habilidade De ultrapassagem Nessa pista aqui Quem tem ultrapassagem Tem tudo Motor forte De ultrapassagem Nessa corrida É tudo Bem Dá pra ver o traçado Né Eu que não vi Esse traçado antes Né Porque o outro traçado Que a gente tinha feito Ele passava por dentro Né Era Fenix Mas ele passava por aqui Assim ó Tem três traçados Ou quatro traçados Aqui né Diferentes Mas enfim Esse é o de NASCAR Mesmo Né Muito doido Inclusive Mas enfim A gente vai pegar aqui Então A gente conseguiu Masterizar Pneu macio e médio Temperatura é alta Né Fenix Mano Aqui faz calor Do inferno E é isso aí Fenix Se não me engano É Novo México Né O estado Enfim É daquela região Pé do Texas Né Vamos pra classificatório Vamos ver o que a gente consegue fazer As regulações ficaram perfeitas Também Ok Conseguimos Boas classificações Tá O fato da volta Ser muito rápida Faz com que Essa é a primeira classificatória Que eu consegui fazer 3 voltas E Bem O Mike Sport terceiro O Henrique com a Lara em sexto O Mike Sport sempre vai ficar na frente Em treino Em classificação Né Porque o negócio da Lara É na corrida Né É ultrapassagem Essas paradas E nessa corrida Eu acho que ela vai se dar muito bem Por causa disso Galera É o seguinte Estratégia de pneu Tá 26 graus Tá quente São 26 voltas É muita volta E eu vou ter que parar duas vezes Realmente No pit Pra conseguir Fazer a corrida inteira Tá Uma corrida longa Bem na cara de NASCAR Né Seguinte Eu vou usar dois pneus macios E um médio Tá Essa é a minha intenção Aqui Tá Ou então daria pra usar Três pneus macios Também Pra falar a verdade Pra vocês Né Bem Se a gente for ver aqui O tanto que dura um pneu Deixa eu ver aqui Pra falar a verdade Eu acho que é três pneus macios Que vai ser a melhor opção O pneu macio dura de Oito a dez voltas Tá Então aí o pneu macio Ele teria que render um bocado Pra conseguir usar ele três vezes O pneu médio Ele dura de Onze a treze Né Se eu fizesse o pneu Um pneu médio Durar pra caralho Talvez Eu conseguisse fazer um pit só Né Pra falar bem a verdade Pra vocês É riscado Olha Com essa temperatura aqui De pista É um bocado Tá Mas Eu acho que ele não Dá pra fazer um pit só Não Eu prefiro não Não assumir esse risco Né Porque vai ser muito Na tava da beirada Agora o pórter realmente Não tem como Né Porém nos dois Tem como usar o três pneu macio Então eu acho que eu vou focar Em pneu macio mesmo Né Eu vou tentar fazer uma estratégia Com três pneu macio E a gente tem nível três aqui De pneu macio Regulagem de corrida Muito bom E vamos lá Tomara que dê certo Tomara que dê certo O negócio é não usar muito No pneu Vou ir bem de boa É só a primeira Largada É só a primeira volta Que eu vou fazer a ultrapassagem O resto vai ser normal A gente deve abastecer o carro Não sei se vai ser no primeiro Primeiro pitch Ou no segundo O pórter já pegou Segundo lugar Lara quarto Tá comem Suave Primeira volta Essa corrida é muito sem graça Tá Eu tenho que falar pra vocês Essa corrida é muito sem graça Mas é muito sem graça mesmo Porque é isso aí Ficar rodando Que nem o piano A casa própria Bem Vamos lá Pit Tá O pórter vai primeiro Depois vai a Lara O pneu super macio Ele começa a perder gripe A 10% Eu acho Então ok Vou botar outro pneu macio Neles Olha Daria pra eu botar Combustível o suficiente Aqui pra finalizar a corrida Eu vou fazer isso Eu vou botar Muita gasosa Porque a minha intenção Aqui é justamente Lotar ultrapassagem Até o final da corrida Então eu não vou Economizar muito nisso Não A Lara Eu vou tentar Deixar um pouco mais No conservador Só pra não sobreaquecer Também E eu vou Botar pneu macio Também nela E gasolina Até o final Porém uma volta a menos Do que o pórter lá Então ok Muito bom É isso aí O pórter vai sair Deixa eu ver 19º Mas agora ele não deve Parar mais pra reabastecer Ele deve usar Modo ultrapassagem Até o final As peças dele Conseguem aguentar Então é isso Meu bom senhor Vamos embora Mecinho Vai ter que ir agora De novo pro Pit Tá É Bem Dá pra ver né As peças dele Estão de boa Desce na sétima volta Talvez Desce pra eu dar Mais uma volta Assim Com uma dor no coração Pra eu botar Mais um pneu macio Nele né Porque ele precisaria De fazer quantas Deixa eu ver Ele precisaria De fazer mais Oito voltas Com o pneu macio Eu acho que ele consegue Tá Eu vou deixar ele fazer Mais uma volta Então Tá E aí eu boto Pneu macio Que dura de 8 a 10 E ele vai usar Só pneu macio Acho que é a melhor opção Tá Deixa ele no conservadorzinho Ele deve conseguir Dar a volta de boa Não dá Dá sim A Lara Por outro lado Tá de boa Ela consegue dar Pelo menos Mais umas duas voltas Esse é o último Pit do Potter Tá Trigos de passagem O consumo de gasolina Dele já tá alto O suficiente A ponta dele Talvez não tenha Gasolina até o final Né A Lara Deixa eu ver Onde ela tá Tá aqui É Nessa volta Ela tem que ir no pit Então Vamos lá Pneu macio Sem gasolina E é isso Muito bom Vamos lá então Vamos ver até onde A gente vai Aqui Tá Última volta Meus bons senhores E agora Vamos tentar Surrar esse pneu Mano E o resto de gasolina Que eu tenho Quinto e oitavo Tá 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 bom Vou dizer a verdade Pra vocês Tá Quinto e sexto Olha pra você ver Muito bom Tá bom Os dois dentro do objetivo Os dois pontuaram Era pedir muito Pra falar a verdade Pra vocês Eu ficar entre os Top 5 ali Né E tal Sem uma adversidade Que seria uma chuva Alguma coisa Que realmente tirasse A vantagem de desempenho Dos carros dos caras Porque aqui Mano Além Eu tenho o segundo melhor Motor do grid Mas é só um carro Que tá usando o motor foda Que é o do Potter Inclusive ele ficou até Na frente da Lara Se eu tivesse colocado O motor top na Lara Talvez ela tivesse conseguido Até ficar ali em quarto Terceiro não sei Mas pelo menos Os dois pontuaram Né Então acaba compensando Pelo menos Os dois estabelaram E Enfim Inclusive deixa eu ver Que a gente ficou Com 39 pontos Apesar de tudo O resto da galera Também ficou bom E o Thornton Motorsport Que inclusive é o time Que caiu da primeira divisão E que inclusive Tem o melhor motor Melhor que até o nosso Ele tá disparado Na frente Mano Abaixo disso aqui A gente não cai não Tá Quinto lugar ali Pro sexto A distância é muito grande Mano É tipo mais que Eles teriam que mais que Dobrar os pontos dele Né Pra pegar a gente Mas eu acho que a gente Vai ficar em quinto mesmo Eu acho que a gente Não vai subir mais que isso Não Os desempenhos dos pilotos Foram bons pra caralho Falar a verdade pra vocês Pena que o Henrique Ficou com o pescoço dolorido Meu Deus Mano E bem Peguei Nossa Menos um milhão É muito dinheiro Indo pro ralo Né Por corrida Mas na próxima temporada Se pá A gente consegue dar uma melhorada Nesses orçamentos Pra falar a verdade Enfim Agora é a próxima corrida Mesmo E a última Inclusive Deixa eu aceitar esse contrato Aqui A Henrique A galera Afirmou que A sua asa Duranteira Não Era pra vocês Calar a boca Eu tenho um pouco De moral com ela Então Eu não vou ficar Sacrificando Sacrificando a minha reputação Pra ficar salvando a dela O meu contato com ela Dura 14 meses Até o final do próximo ano Tá bom Mas enfim Talvez é isso Por aqui Então Próximo episódio Então É o final Da segunda divisão Tá A gente tá Meiozinho de tabela Meiozinho pra cima Pra falar a verdade A gente tá bem A Garuda Racing Que era da terceira divisão Vai cair de novo Mas a gente Se posicionou bem Aqui na segunda divisão Próxima temporada Deve ser muito boa Porque a gente vai conseguir Aqui fazer uma asa dianteira Muito boa Talvez a gente ainda consiga Até o final da temporada Fazer uma peça Muito boa também Então a gente deve ter Um carro com desempenho Bem superior Tá Mas enfim A suspensão Principalmente A gente continua bem fraco Vou dar uma analisada Nisso aí Talvez compensa o investimento Ali no setor de suspensão Mas eu queria mesmo Era melhorar a fábrica Tá Eu vou focar nisso aí Na próxima temporada Tentar melhorar o fábrico O mais rápido possível Mas é isso Vou ser aí por aqui Se gostaram Por favor Não se inscrever Se inscrever No canal Não se inscrever E até a próxima Tamo junto Foi